Música 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 No Acer Predator, rodando liso Nossa, cara, que é só headshot de qualidade, mano Música 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 Tô aqui na Acer e eu acabei de jogar no primeiro monitor 3D da Spatial Lab Música 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 A máquina é muito boa pra rodar uma vasinha, os tracos mais altos é muito bacana Música 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 Cara, aqui na Acer os equipamentos são demais Música 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 Fantástica, só jogo de qualidade, equipamento fantástico, set-up incrível. A CIDADE NO BRASIL